O que fazer cinema envolve muito trabalho, a gente sabe. Então imagina só dirigir o mesmo filme duas vezes. Como você pode deixar isso acontecer? O Watson mostra quem são os diretores que toparam comandar o remake de seus próprios filmes e explica o porquê de eles terem encarado o desafio. Curioso? Então preste atenção, porque diferente dessa galera, nós não vamos repetir a dose. Tim Burton é um dos nossos diretores preferidos e a mente brilhante e exótica por trás de sucessos como Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura e Alice no País das Maravilhas. Mas antes de se tornar um diretor de sucesso, ele foi demitido de um grande estúdio porque só gastava dinheiro em projetos considerados inapropriados, como o curta-metragem Frank Winnie. O filme infantil conta a história de um menino que ressuscita seu cachorro atropelado e foi considerado muito perturbador para as crianças na época. Mas quase duas décadas depois, Burton usou a credibilidade que ganhou ao longo dos anos para refilmar o curta em animação stop-motion. E foi assim que Frank Winnie finalmente ganhou Estelones. Outro projeto das antigas revisitado pelo seu próprio diretor é Mad Max. Entre 1979 e 1985, George Miller dirigiu três longas da saga pós-apocalíptica e 30 anos depois, ele substituiu Mel Gibson por Tom Hardy e Charlie Theron para rodar Mad Max, Estrada da Fúria, primeiro remake da série. Mas as diferenças param no elenco, porque Miller fez questão de filmar a maior parte das cenas de ação sem a ajuda de efeitos especiais. Tudo muito fiel à época dos filmes originais. Resultado foi explosivo e o longa agradou a nova geração de cinéticos. Bravo! E se Tim Burton e George Miller resolveram dar uma nova chance a projetos antigos, o diretor japonês Takashi Shimizu não teve escolha. Ele foi convocado para assumir o remake de seu filme O Grito em Hollywood. Sucesso no Japão no ano 2000, o filme ganhou adaptações hollywoodianas estreladas por Sarah Michelle Giller. Não estou nem certeza do que aconteceu. Que acabaram popularizando o medonho cinema de terror japa nas terras ocidentais. Arigato, Takashi. Quem está lá? Bom, segundo esses diretores, sempre vale a pena tentar outra vez. Bastedores, curiosidades em versão original ou repaginada, você encontra aqui no What's On. Eu vejo sonhos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.